Vamos acionar Camila Rodrigues agora, trazendo mais informação pra gente. Ela vai falar das mudanças no trânsito do Jardim América, que começam a valer hoje, né Camila? Boa tarde. Exatamente, Lóris. Boa tarde mais uma vez pra você, pra quem tá chegando agora no Balanço Geral. Nós estamos aqui nessa bifurcação, né? Na C205, com a C4 e também a T7. Essa é a etapa dois dessas obras aqui, pra dar mais fluidez no trânsito na T7. Então hoje, ó, desde as oito horas da manhã, o pessoal que descia aqui pela 205 não pode mais fazer a conversão pra pegar a C4. A pessoa que deseja pegar a C4, ela vai ter que pegar a C27 logo mais acima, inclusive agora é a rota de ônibus, pra depois então acessar a C4 novamente. Vou conversar com o Horácio Ferreira, da Secretaria Municipal de Mobilidade, pra gente entender um pouco como é que tá sendo esse feedback aqui. Até agora os motoristas estão ok, as pessoas ainda estão pegando o jeito, já que é o primeiro dia. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão acompanhando o jornal. Nós temos grandes melhorias aqui e nós percebemos a fluidez no trânsito. As pessoas, lógico, elas acabam ainda, não estão acostumadas com essa importante intervenção que foi feita para otimizar a fluidez e a segurança nesse local, haja vista que acaba que era um local que existia acidentes de trânsito, muitas vezes graves, mas nós já estamos percebendo que o trânsito está fluindo com a maior facilidade. Agora, bom, a gente explicar pro pessoal que ainda não passou por aqui, Aloares, mas que vez ou outra passa. Aqui, a C205, antigamente podia fazer a conversão. A gente tá mostrando, inclusive, aí as imagens do Carlos Martins, que existia, inclusive, até outra parte do semáforo aqui, que era um semáforo pra quem seguia direto pra T7 e outro semáforo pra quem fazia a conversão pra C4, né, Horário? Correto. Esse tempo que era dado ao equipamento semáforo para a conversão à esquerda foi retirado. Agora, quem vem pela A205, acessa somente quando chegar neste ponto a T7. O acesso à C4 somente dará pela C27, uma quadra antes, onde tem também um semáforo, uma faixa exclusiva para os condutores que tentam e que querem fazer o acesso à C4. Isso significa um ganho, né, pra esse motorista, Horácio, tirar esse terceiro tempo? Sem sombra de dúvida. Quando nós retiramos um tempo semafórico, há agilidade no trânsito e também há, além da agilidade, da fluidez, há segurança, porque o trânsito ele corre de uma forma mais contínua e um trânsito mais contínuo significa poucas intervenções que o condutor tem que fazer no seu modo de conduzir o veículo. Agora, o pessoal que utiliza o transporte coletivo também já está atento a isso, né, que passa a rota à linha 015, agora foram, esses pontos foram deslocados para a C27? Sim, todas as operadoras já passaram para os seus condutores hoje pela manhã. Existia aqui servidores de algumas concessionárias de transporte coletivo, auxiliando também aos condutores para fazer o trajeto melhor conforme a sinalização. Muito obrigada pela sua participação aqui, Horácio Ferreira. E, Aloares, a gente aqui, há um pouquinho do tempo que a gente ficou aqui, a gente viu o trânsito fluindo normalmente e, como o secretário havia dito, o Ciro Meirelles, aquele dia, as faixas foram repintadas aqui, dando mais segurança para esse pedestre que transita por aqui. Volto com você. Obrigado, Camila, trazendo aí a informação dessa mudança no trânsito do Jardim América. Obrigado, Camila.